Lando Norris saiu do céu e foi para o inferno, Tsunoda foi punido injustamente, vamos falar sobre o meio de pelotão agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, não era pra eu estar aparecendo aqui, eu vou aparecer por uma questão que eu vou ter que sair e fica mais rápido que eu editar aparecendo, então vou aparecer nesse segundo vídeo, mas fiquem tranquilos que a partir do próximo vai ser tudo normal. Bom, vamos falar do meio de pelotão conforme eu já havia citado no vídeo anterior, se você não viu o anterior, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Red Bull, tudo no vídeo anterior, e eu não vou responder as perguntas dos inscritos agora porque eu tenho muita coisa pra falar do meio de pelotão, e então o dos inscritos vai ficar, dos membros melhor, vai ficar pra amanhã, eu vou responder todas as perguntas deles tranquilamente. Então vamos começar com o seguinte, eu quero que você veja aí a disputa do Tsunoda que gerou a punição pra ele, pois é, ele perdeu os pontos por conta desse lance que você tá vendo agora. E aí vem a minha crítica em cima disso, o pessoal que acompanha o canal há algum tempo sabe muito bem o que eu penso. Eu não gosto de ficar punindo o piloto, eu não gosto que você tenha que ficar sempre limitando o que pode ou que não pode ser feito numa disputa na pista, numa disputa por posição. Já falei o que eu acho que realmente deve levar punição aqui no canal, e eu já disse também, por exemplo, lá no Twitter, que a punição pro Gasly ontem foi justa porque ele atrapalhou a volta de quali de dois pilotos. É diferente de uma disputa de posição, são circunstâncias completamente diferentes. Então o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fico bem chateado, vamos assim dizer, por ver esse tipo de punição pro cara defender a posição. Até porque se você olhar bem, Verstappen defende mais ou menos desse jeito contra o Sainz lá na primeira curva, logo quando você tem a largada, na primeira curva do GP. O Verstappen espalha um pouco na sua defesa, pro Carlos Sainz não ter espaço e com isso tirar o pé. O Tsunoda faz quase a mesma coisa, e aí ele é punido por conta disso. Por que que não puniram o Verstappen? Porque ele é de equipe grande? Eu não gosto muito dessas teorias, mas é um saco ver que os comissários não têm constância, eles não têm uma lógica, eles não seguem um padrão, e isso realmente faz com que o esporte seja manchado. Eu acho que o Tsunoda não deveria ter sido punido, Tsunoda fez uma excelente defesa, fez uma ótima corrida dadas as circunstâncias do carro, ele merecia os pontos que conquistou e por conta da punição terminou em décimo segundo. Eu realmente acho que a Fórmula 1 precisa rever urgentemente a cultura da punição. Não tem mais por que você ficar punindo os pilotos por conta de disputas de posição. Repito o que já falei inúmeras vezes, os carros são gigantescos, você tem pistas que não acompanham o crescimento desses carros, mas aí é culpa mais do carro do que da pista, você tem pilotos que não podem mais ultrapassar porque se botar de lado é punido, se defender é punido, se atacar é punido, se não fizer nada é punido, só pode passar no DRS, então fica difícil. Como você quer que o público tenha uma avaliação positiva do seu esporte, do seu produto, se o ápice, o gol do automobilismo, como chamam, não pode mais ser marcado, você não pode mais ultrapassar e não pode mais defender, você não pode mais disputar a posição. Pra mim é um absurdo total o que a Fórmula 1 tá fazendo, o que a Fiat tá fazendo com essas punições de Tsunoda foi, vamos dizer numa linguagem mais popular, que até usa muito no futebol, foi garfado, foi garfado no Grande Prêmio por conta dessa punição, eu realmente não tenho como ficar contente com isso. Vamos agora falar de Lando Norris, o Norris fez um quali excepcional, tava todo mundo animado com o Norris, poxa vai ser legal ver ele lá na frente, a McLaren deve estar evoluindo, o Piastri também tava no top 10 e etc, e aí o que que acontece? Primeira curva do Grande Prêmio, toque entre Norris e Hamilton, na verdade já foi na segunda perna, e aí o Norris tem que ir pro box, fazer toda a troca de pneu, de asa e tal, e a corrida dele não foi mais a mesma. Eu não vou dizer aqui que necessariamente se ele tivesse largado lá na frente, ele permaneceria na frente, provavelmente ele seria engolido por vários outros carros mais rápidos, mas ainda assim, é triste você ver que o cara tinha um quali excelente, ele tinha a possibilidade de marcar bons pontos e não conseguiu, não conseguiu se manter ali, não conseguiu subir, não conseguiu nada, a corrida do Norris foi totalmente arruinada, se a do Leclerc foi arruinada por conta da estratégia burra da Ferrari, a do Norris foi arruinada por conta desse toquinho com o Hamilton, que o Hamilton mais uma vez, sortudo como ele é, não teve o pneu furado, eu já falei isso algumas vezes aqui brincando, o Hamilton dá muita sorte nesses lances, o cara bate nele, o carro dele continua tendo boa performance, tal, não abandona, essas coisas que acontecem com o Hamilton. Mas o Norris realmente foi uma corrida decepcionante após esse toque, o Piastri fez o que pôde, e aí eu vou entrar, por exemplo, no mérito do Joe, por mais que ele tenha conseguido pontinhos ali para a Alfa, eu devo alertar, a Alfa Romeo é tão ruim quanto a Williams, não ache que esse resultado significa um progresso da Alfa Romeo, porque não é, esse resultado não reflete aquilo que realmente é a performance desse carro da Alfa Romeo, ele é muito fraco, é um carro inconsistente, é um carro que funciona numa janela muito pequena, é um carro ruim de quali, ruim de corrida, é um carro tenebroso, o Alfa Romeo chutou o balde nesse último ano deles na Fórmula 1, e agora nós vamos ver se o Bottas, por exemplo, vai querer continuar nesse projeto. Mas esse meio de pelotão, é um meio de pelotão de incompetência, você tem a Alfa Tauri com o carro que o próprio chefe da equipe falou que estava extremamente decepcionado, você tem uma Alfa Romeo, que é um carro péssimo, você tem uma Williams, que é um carro péssimo, você tem uma McLaren, que num grande prêmio vai bem, e aí depois outros três vai mal, você tem uma Alpine que oscila muito, mas justiça seja feita, a Alpine conseguiu sim, um bom ritmo, uma boa corrida, devo fazer justiça a Ocon e a Gasly, porque eles extraíram o que podiam desse carro, e o carro está apresentando uma melhora sim. Você tem às vezes um ou outro infortúnio de corrida, mas no geral o carro da Alpine mostra sinais de evolução de um carro que vai querer brigar mais ferrenhamente por esse quinto lugar, barra quarto. Por que barra quarto? Porque está começando a incomodar a Aston Martin, está começando a incomodar a Ferrari, que são equipes que estão um pouquinho perdidas no desenvolvimento. A Aston Martin tem até a possibilidade de ser um pouco melhor do que a Ferrari nesse aspecto, mas a Alpine está dando sinais de que vai chegar para ser melhor, vai chegar para realmente mostrar a que veio finalmente. É um meio de pelotão realmente muito inconsistente, que vai ficar sempre nessa questão de ir num GP a um, no outro GP a outro. A McLaren tem um planejamento extra pista, melhora a corrida de Barcelona deles, poderia ter sido melhor se não fosse a questão do Norris, mas o extra pista mostra que a McLaren quer, sim, ser um pouco melhor no futuro próximo e esse meio de pelotão teve graça, teve um pouco de ultrapassagem, de disputa, não foi algo fantástico, não foi excepcional, não fez a gente levantar da cadeira, mas ainda assim valeu a pena. Eu acho que o GP de Barcelona pode ser considerado melhor do que o normal, melhor do que o padrão que estamos acostumados. O meio de pelotão, então, funcionou e, como eu disse, a menção honrosa fica para a opinião em si e a chateação por conta de Norris no toque e a punição do Tsunoda. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se torne um membro, para a gente estar junto nas corridas, você participar do Fantasy para ganhar miniatura, etc. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 O que é isso?